Fala batateiro, tudo bem com você? Rafael Alvorei aqui. Aí tem aquela pergunta que chega pra gente, poxa Rafa, eu não tenho estrutura, eu não tenho barraquinha, eu não tenho loja, eu não tenho carrinho, eu não tenho lanchonete, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer meu trabalho com as batatas? Então assim, eu tô aqui agora em frente ao estágio Nilsson Nelson. É um estágio que tem aqui em Brasília. Muito legal. E o que que acontece? A gente tá aqui também com uma pessoa lindaça. Olha quem tá aqui, galera. A fada madrinha. Empresários e empresárias, batateiros e batateiros. É isso aí. Quantas lojas você tem, fada madrinha? Quantas lojas? Eu tenho só uma. Nenhuma mais. Deixei meu ponto de venda, agora eu tô trabalhando assim, é só... Então aqui atrás, se você não tem PDV, a tela embaixo, esse tanto de barraquinha aqui, o que que vai acontecer aqui, né? Vai acontecer o rebanhão da igreja católica, que vai estar acontecendo aqui. Expectativa de visitantes. Estão falando em 500 mil pessoas. Uau! A nossa intenção é o quê? É ganhar simplesmente um real. Nada além disso. Um real de cada pessoa que entrar aqui. Só isso. A gente precisa... Tá bom, não tá? Eu quero mais, mas já tá bom. Mas olha só, se você parar pra observar o fluxo de pessoas que é tão grande, se você conseguir adquirir do bolso dessa pessoa, tirar ali só um real, quanto que você vai ter no seu faturamento no final do dia? Por isso que a produção em atacada, ela faz todo sentido pra você. Às vezes você não tem toda a estrutura, o conceito estrutural aí, pré-montado, estável pra você fazer o seu trabalho. Uma produção em atacado pode resolver todos os seus problemas. Te dá a liberdade de começar a trabalhar de forma imediata. Qual que é a sua barraquinha ali, Vera? Aqui, ó. Essas duas aqui. Tá, então a gente tem uma galera conversando aqui. Cadê? Pra lá. Marronha verdinha. Pronto. Então tem aquela galera ali. O que que você vai vender aqui? Batatas. Como? Vou vender batata espiral, a ribo e a... Palito. Batata palito. Chips. E a chips. Pronto. E dá pra você trabalhar com batata, a flop, dá pra trabalhar com batata recheada, batata suíça. O negócio que a Vera é que vai ter uma estrutura um pouco diferenciada. A nossa proposta é mais tirar gosto, não é fazer o cara encher a barriga de fato. É petisco mesmo. É petisco. Então a proposta já é pensada em cima do produto. Então, olha só, quando você tem uma oportunidade como essa, e a gente tá atento a tudo que tá acontecendo e conseguimos ali a vaga. Certo? Certo. Agora, quando tem um evento assim em Fada Madrinha, o que que eles precisam ter pra poder participar? Primeiro, ter o MEI, né? Vou virando aqui pra gente mostrar a barraquinha. Tem que ter o MEI. Tem que ter o MEI. Embora, aqui no Distrito Federal agora, eles não precisam mais ter, só fazer o cadastro e cumprir a documentação que eles pediram, participar do sorteio. Graças a Deus, nós fomos sorteados com duas vagas, duas pessoas, a Tops Batata. Que massa. Então, legal. Então, assim, estar preparado, ter uma consciência, estar presente no que que tá acontecendo no mercado, verificar a agenda de eventos que vão acontecer na cidade, no estado. Porque, assim, além daqui de Brasília, se você quisesse ir pra Goiânia, é a mesma coisa, o mesmo processo. Então, olha só, Rafa, eu não tenho hoje lugar pra fazer as minhas atividades, eu não tenho o PDV. Descobre o que vai rolar de evento na sua cidade, faz a sua produção, consegue uma barraquinha ali, essas barraquinhas podem ser também, quem não tem, ele pode fazer o quê? Pode alugar. Pode alugar. Simples assim. E você vai ter o seu PDV e vá com a intenção. Só quero tirar um real do bolso de cada cliente que passar isso. Só um real. Beleza? Então, você faz essa meta, cumpre a sua meta, e no final do dia você vai pra casa mais feliz. E a outra coisa é assim, todo o estado tem a sua Secretaria de Segurança Pública. Na Secretaria de Segurança Pública, está a agenda de todos os grandes eventos da cidade. Por quê? Porque são os militares que fazem a cobertura desses eventos. Então, lá tem uma agenda. Todo o estado tem isso. Quem está em cidade menor procura a prefeitura, né? Mas os estados têm a sua Secretaria de Segurança Pública, que é a ponto-chave pra poder estar descobrindo onde estão os eventos grandes de todas as capitais. Então, me diz, a partir dessa informação, quantas desculpas eles têm direito pra não começar a trabalhar? Nenhuma desculpa. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Beleza. Então, ó, se prepara, coloca sua mentalidade empreendedora pra funcionar, faz parceria, tá? As cinco pessoas que estão à sua volta são as mais influentes na sua vida. Então, esteja no meio das cinco pessoas que, de fato, vão trazer transformação na sua vida pra que você participe de coisas grandes como essa. Tops Batata Trabalhando, em parceria aqui com a Batata Empreendedora, pra que você aprenda e possa fazer isso na sua cidade também. Fechou? Fechou? Fechado. Então, beleza. Beijo pra todo mundo. Fala Madrinha, sempre bom estar contigo, tá? Tchau, galera. Tchau. Vai trabalhar. Pega o seu saco de batata e vai trabalhar. Tchau, tchau. Abertura